Mas vem pra cá, olha essa história, essa história que aconteceu dentro da delegacia. Um homem, ele chegou, ele estava por lá e alega que foi traído. Ele fez a maior confusão dentro da delegacia. Dizendo, não, meu Deus, eu fui traído. E aí foi crescendo, crescendo. Não, essa história não foi mais ou menos assim. Conta a história direito, Francisco. Eu estava aqui já entrando numa ilusão aqui. Vambora, conta pra mim. Um homem traído. Um homem foi preso na zona leste de Teresina, no bairro Cidade Jardim. Ele foi conduzido aqui para a central de flagrantes pelos homens do 5º Batalhão da Polícia Militar. Aqui, ao sair da viatura, ele informou para a nossa equipe de reportagem, aos policiais que estavam aqui, que já agrediu a esposa, levou alguns pontos cirúrgicos na cabeça, um bate no outro. Sabe o motivo? Porque ela trai ele. Mas não é o Francisco Filho aqui que está falando, não, né, pastor? Foi ele mesmo que disse. Olha, eu sou um homem traído. Você vai ouvir da boca dele outra palavra, que é bem comum. E quase chora. Ele disse que mistura a dor da traição com a cachaça. E aí, o final dele é esse aqui, pastor. Seu traído flagrantes, camburão da polícia. Dando a mulher. A mulher está toda machucada, de acordo com a polícia. Vai fazer também ainda o exame de corpo de delito lá no Instituto de Medicina. Legal. E a gente vai ouvir a história desse rapaz, que é traído. Mas, mesmo assim, eu a amo. Amo bastante. Mesmo ela me batendo e tirando sangue da minha cabeça. Ela chamou de que, rapaz? De coelho. Não, vessa, mano. Mas tu é ou não? Tu sou ou? Ah, você pode. Eu vou lá com o delegado. Passa, tu não está aí. Aí vai querer bater na mulher. Eu vou, ela me derrubou, deu outro nela. Pai, só porque ela te chamou disso. É. Agora, está saindo aí que a polícia está apressada para atirar aí. Vamos, senhor, para atirar aqui? Saindo aqui. Acabou batendo na mulher só porque chamou ele. Só porque disse que está aí. Comandante, qual foi a reação, subtenente? Não, não. Nós estava passando ali na Avenida Principal do Plano Alto Uruguai. Aí, ela chamou a gente, né? E disse que já se despacou por esse rapaz aí, né? Mariana, pê, nele agora? É o jeito. Ela está com sintomas, alguns sintomas também no corpo. Foi, acho melhor conduzir aqui para a central mesmo. O senhor, né, subtenente, que ele acabou agredindo depois que ela também agrediu por conta dessas ofensas aí. É assim, isso ele não tinha falado para a gente não, porque foi na hora, para a gente evitar um problema maior, nós pegamos logo e trazemos aqui para a central logo. Foi aqui, o delegado ia conversar direitinho. Tá certo, subtenente. Está aí, agora está chegando aqui na central, saindo. E aí, ela tem que tirar, tirar a queixa, né? Tirar a queixa? Tu acha que ela vai tirar? Ah, é isso que ela gosta de mim. Mas depois ela bateu? Mentira. Rapaz, não bateu muito nela, não? Não, ela me bateu aqui, ó, na minha cabeça aqui, ó. Só isso aí? É como aquele velho ditado, né? Pancada de amor não dói, né? Aqui, ó. Esses pontinhos aí, o que foi? Foi, né? Foi uma pancada com a mão ou com o objeto? Foi com o pau. Mas você conhece o cavalo do pica-pau, não, né? Mas vamos ficar com o pau de pão. E, Marcos, além de botar Chico, ainda desceu o pau na tua cabeça? Pois então. Não, mas que ela faz tempo, não sei? Faz tempo. Mas clama aí. Vamos. Mesmo ela te traindo. É uma paixão redonda. É uma paixão. Ela atirada, né? Mas ela está achando redonda.